Bom dia, por gentileza. Vamos dar início ao segundo dia do primeiro Seminário Internacional das Redes FITO, Inovação e Biodiversidade na Perspectiva da Sustentabilidade. Sejam todos muito bem-vindos. Lembramos que o seminário pode ser acompanhado online, em português e francês, através das páginas das Redes FITO e do Seminário Internacional e nas redes sociais através do Facebook das Redes FITO. Dando prosseguimento às conferências do primeiro bloco temático Desenvolvimento Sustentável Possível, convido para apresentação o coordenador da Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, Sr. Espartaco Aestolf Filho, que falará sobre a Rede de Biotecnologia Bionorte. Bom, gente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento por essa oportunidade de estar aqui. E eu diria o seguinte, assistindo às palestras de ontem, que a gente teve um aspecto bastante interessante, filosófico, da evolução socioeconômica do mundo, da humanidade. Depois, aspectos de sustentabilidade e de gestão, que o professor Morel no final colocou. Então, eu refleti um pouco e eu resolvi dar uma ênfase na parte realmente de educação, que tem a ver diretamente com a rede. Então, e dentro do, de acordo com os exemplos, eu vou dando, digamos, algum insight sobre sustentabilidade e perspectiva de interação com a rede FITO. O próximo, por favor. Bom, uma das coisas, quando a gente chegou na Amazônia, com o objetivo de ajudar a desenvolver a biotecnologia lá, no começo, a convite do governo do Estado, a gente refletiu muito em que fazer. A minha especialidade era, é uma especialidade, assim, não diretamente, assim, ligada com a Amazônia, porque a minha especialidade é a engenharia genética para desenvolvimento de produtos industriais. Mas, a gente ficou pensando, então, para a Amazônia, por exemplo, essa biotecnologia moderna é importante. Mas, tem tantas outras biotecnologias clássicas e ligadas a essa área FITO, que os produtos são derivados da biodiversidade, que são extremamente importantes. Então, a gente sempre considerou isso. E outra coisa, que o que a gente desenvolvesse fosse, no mínimo, amistoso com o meio ambiente, compatível com a conservação. E não só, e que, de repente, o que a gente desenvolvesse pudesse ajudar até nisso. Muito bem. Próximo, por favor. Então, o grande diferencial que a gente tem, na Amazônia e no Brasil, é a grande diferença que a gente tem, obviamente, fazer uso desse diferencial. Próximo. Próximo, por favor. Bom, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei, 20 anos atrás, na Universidade Federal do Amazonas, eu comecei a orientar o pessoal que já tinha a bolsa RAI, que era a bolsa do CNPq, que vocês conhecem. Um pessoal que tinha da área de cultura de células e tecido, a gente deu bastante força para isso, por causa da micropropagação, mas tinha o pessoal de microbiologia. Quando eu fui visitar o laboratório de micro, eu descobri que eles cresciam fungo num caixote, está certo? Onde a temperatura era mais ou menos regulada com uma lâmpada acesa. Essa era a situação de infraestrutura na UFAM. que é a segunda, a melhor universidade da Amazônia. A maior e melhor é a Universidade Federal do Pará. E a UFAM cada vez mais se aproxima da Universidade do Pará. Então, a situação real era essa. Então, a gente tinha que fazer duas coisas. Muito. Complementando, outra coisa que eu percebi, nós tínhamos um instituto ao lado, que é o mais importante instituto de pesquisa da Amazônia, que é o INPA, com muitos pesquisadores trabalhando, mas muitos grupos isolados, há 20 anos atrás. O Juan sabe disso. Então, as pessoas estavam fazendo seu trabalho, por exemplo, de fitoquímica, mas não tinham contato com o pessoal da área de gestão, com o pessoal da área de desenvolvimento industrial. Então, observe, e muito pouca pessoa, os grupos pequenos. Então, uma das coisas que a gente procurou, falou, bom, primeiro nós vamos ter que formar muita gente. Formar muita gente, isso é a prioridade máxima. E isso vai fazer a diferença, a gente pensou. E outra coisa é tentar aproximar, digamos, esses grupos que são importantes para o desenvolvimento da biotecnologia. Ou seja, colocar o botânico perto do químico, perto do pessoal da indústria. Então, esse é um trabalho que a gente fez o tempo todo. Muito bem. Próximo, por favor. Bom, na área de educação, isso sem contar, obviamente, todo o trabalho que as universidades do IMPA fazem na área de botânica, de fitoquímica, de uma série de outras coisas importantes para a biotecnologia, zoologia e outras áreas também. Mas, especificamente na área de biotecnologia, a gente fez desde a de curso de atualização em números, e o principal foi esse, foi dado 14 vezes. Depois, especialização em biotecnologia, criamos técnico de nível superior, não necessariamente nessa ordem cronológica, técnico de nível superior. Depois, graduação em biotecnologia, mestrado e doutorado numa rede local. Essa foi criada, essa é mais ou menos uma precursora da rede Bionorte, mas que funciona, que mais formou gente até hoje, que é o Programa Multiditucional de Pós-Graduação em Biotecnologia, que é uma rede, digamos, em Manaus, principalmente. E, posteriormente, a pedido do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente participou da criação da rede Bionorte, que nós vamos falar um pouco também. Próximo. Bom, eu estava pensando ontem de algumas coisas que eu acho que seria importante colocar aqui. Esse curso de especialização em biotecnologia é de uma série, uma série que foi importante no país, que foi criada pelo professor João Lúcio de Azevedo e Rui Caldas, quando eles estavam em Brasília. Na época, eu era auxiliar de ensino. Eu sempre, nesse curso, coordenei o módulo de engenharia genética. E, depois do quinto curso, eu coordenei o curso junto com o João Lúcio. E esse curso foi oferecido umas 13 vezes, 13, 14 vezes no país, mas ele sempre ia no lugar que precisava. Por exemplo, vocês nunca viram esse curso ser oferecido no Rio de Janeiro e nem em São Paulo, nem em Campinas. Mas ele foi oferecido em Brasília, em Londrina, Recife, Vitória, Uberlândia, Montes Claros. E, assim por diante, era um lugar onde precisava, digamos, colocar força e incentivar as pessoas a desenvolver essa área. É como se fosse, depois foi apelidado de Caravana Halliday. Quando eu cheguei em Manaus, assim que eu cheguei, eu falei com o reitor, olha, a convite do reitor da UFAM, na época. Falei, olha, a gente vai começar oferecendo, então, o curso de fundamentos. Como ele já tinha a carga horária para ser de especialização, o próprio pró-reitor falou, não, vamos oferecer como especialização, então. A gente ofereceu quatro vezes antes de criar o doutorado. E foi importante porque esse curso, são seis módulos que tratam, por exemplo, desde a parte de, digamos, da biodiversidade, a parte de enzimologia, genética, engenharia genética, fermentação e purificação de biomoléculas. Mas, desde o primeiro curso em Brasília, acho que foi em 83, era permeado da área de gestão. A gente trazia o pessoal da indústria, o pessoal do INPI, às vezes a Celeste participava aqui da Fiocruz, na área de patentes. Então, a parte de gestão da inovação sempre permeou esse curso. Eu citei um exemplo interessante, dos quatro vezes que nós oferecemos no Amazonas, a gente ofereceu uma vez em Parintins. Porque tem a festa em Parintins? Não. Porque Parintins, a UFAM já tinha oferecido. Bom, a UERJ já tinha criado uma base educacional lá. E, depois, a UFAM substituiu, já tinha oferecido três turmas de Biologia e duas de Química e uma de Filosofia. História da Filosofia, na realidade. Então, ela falou, vamos oferecer uma vez lá. E, dessa vez, a gente foi antes para discutir com os possíveis alunos. E a gente ajustou o programa, a gente faz isso sempre. Nós ajustamos o programa, digamos, as necessidades, as características do local. E um dos módulos do curso que a gente criou, chamava Biotecnologia para as Artes. Por quê? Por causa do Festival Folclórico. E a gente teve a felicidade de conseguir trazer, como um dos professores, um artista plástico de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Adilson Schiffer. Ele é uma dessas pessoas, se você chegar, você coloca ele em um hectare de mato, ele faz quase tudo que é possível fazer. Então, ele é capaz de fazer papel, assim, de maneira tradicional, extrair os corantes, fixadores, escultura, o jeito dele. E foi muito feliz. Quando a gente chegou, a gente mandou ele antes para interagir com os artesãos do boi. E foi um módulo, assim, muito interessante. Isso foi em 1999. Foi, pelo menos do meu conhecimento, foi a primeira vez que se reciclou coisas. Papel, papelão, lá, junto com os artesãos do boi. Hoje, grande parte das alegorias são recicladas. Então, eu acho que o curso teve esse papel. E, na hora de avaliar, para dar a nota desse módulo, foi muito curioso. Eu falei, olha, vocês, tinha 33 alunos. Eu falei, vocês não são artesãos. Eu posso cobrar uma obra de arte de vocês. Mas, eu acho o seguinte, vocês podem fazer o seguinte, vocês planejam o que vocês querem fazer, e, aí, vocês entram em contato com os artesãos do boi e vocês produzem. Foi, assim, uma exposição fantástica. Até hoje, eu tenho obras lá na minha sala. Então, olha, a gente pode, sim, de diversas maneiras, ter esse olhar para a conservação. Então, esse é um exemplo que eu nunca me esqueço. Eu achei que valia a pena colocar aqui. Próximo, por favor. Bom, uma outra coisa que nós temos que ter muita ciência é que, o seguinte, se não houver alternativa econômica, para os 20 milhões que moram na Amazônia, não há como preservar, conservar a floresta. Então, isso, daí, ações são importantes. Ações como se faz em Mamirauá, por exemplo, de manejo, essas coisas, mas outras coisas também. O Acre é um exemplo fantástico de gente da universidade, junto com o governo, com a Fundação de Tecnologia do Acre, de ver opções para não derrubar a floresta. Se eu tiver tempo mais, depois eu conto um exemplo deles muito interessante. A maioria de vocês, acho que a gente conhece. Próximo. Então, a primeira ação forte, assim, na formação de pós-graduação, foi em mil... Começou em 2002, que foi a criação do programa multistitucional de pós-graduação em biotecnologia, que era uma rede local. Na época, esse é um slide bem antigo, na época não tinha a Fiocruz lá ainda, mas hoje a Fiocruz faz parte desse curso, é uma instituição importante nela. Então, essa instituição, quer dizer, começou em 2002, já tem, digamos, uns 13, 14 anos, esse doutorado. Ele já formou 200 doutores e 100 mestres. E aí, a gente começou... Quando formou o centésimo doutor, a gente começou a ver diferença em Manaus. Então, alguns já tinham seus próprios projetos, estavam virando líderes, alguns criando empresas, outros integrando o próprio centro de biotecnologia, que foi uma das razões de criar esse curso. E, então, já com reflexo visível, isso há uns cinco anos atrás. Próximo, por favor. Então, esse curso, ele, na realidade, ele era uma... Ele se estendeu um pouco, formando profissionais de outros estados da Amazônia, mas muito com a colaboração de instituições do Sul. Por exemplo, o NAERP, a UFRJ, por exemplo, a UNB, a própria USP, professores ajudando a dar as disciplinas e até orientar dentro desse curso. Próximo. Próximo, por favor. Então, essa é a primeira turma de doutorado desse curso. Eram 26 alunos e chama bem a atenção. Esses todos são, grande parte, 90 e tantos por cento, profissionais de sucesso hoje. Mas, eu chamo a atenção para dois professores da UFRJ. Um, o professor Ney Pereira Júnior, que é uma das expoências da área de fermentação, engenharia bioquímica, e que criou essa área lá em Manaus. Digamos, ele que sempre deu a disciplina junto com seus assistentes de bioprocesso, tecnologia de bioprocesso. E aqui a professora Adelaide Antunes, que era também do Instituto de Química. E vocês conhecem que ela se dedica bastante nessa área de gestão de inovação. Então, teve uma inovação nessa criação do doutorado. Foi o primeiro curso da área de biotecnologia do Brasil que criou uma disciplina obrigatória que era a gestão de inovação. Que incluía os marcos regulatórios, análise de mercado, essas coisas todas. E os dois atuaram nessa disciplina criando a base lá em Manaus. dando início. Próximo. Bom, então a gente teve, investiu muito, muito em uma ação de recursos humanos. Próximo, por favor. Ah, aqui valeu. Volta, por favor. Aqui, junto com isso, e a maioria, sempre a pedido do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente organizou em torno desse núcleo que na UFAM chama, é um centro, chama Centro de Apoio Multidisciplinar que dá suporte a essas atividades. A gente organizou o gerenciamento, por exemplo, da rede genômica da Amazônia. Porque a gente começou sequenciando os genes que se expressam no fruto do Guaraná. E depois, cada um, cada grupo da Amazônia seguiu o seu caminho, sequenciando outras coisas. A rede proteômica, por exemplo, do estado do Amazonas. Então, aqui, o professor Camilo, da Unicamp, dando o primeiro curso de proteômica na Amazônia, uns 10 anos atrás. Então, sempre procurando juntar as forças, trazer o pessoal dos outros estados para a aprendizagem. Então, essa ação é sempre constante, até hoje. Próximo. Bom, quando, já bem mais recentemente, foi, após o sucesso da criação da rede nordeste de biotecnologia, o MCT quis criar, então, a rede Bionorte. A rede Bionorte, eu acho que até foi uma felicidade. No começo, eu não gostei muito, mas, na realidade, a rede Bionorte é a rede, é uma rede, o nome dela é a seguinte, Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal. não é uma rede de biotecnologia. Esse é bom, porque você vê que as nossas ações, elas têm a cara da Amazônia por causa disso. Então, gente, eu falo mais para frente, que eu vou mostrar as linhas. Próximo. Então, foi criado em em 2009, praticamente, 2008 para 2009, a rede. E a rede, a esfera de ação dela são os nove estados da Amazônia Legal, que incluem, então, Mato Grosso e Maranhão. Maranhão participa tanto da rede Bionorte como da rede Nordeste, Renor Bil. E o Mato Grosso, tanto da Bionorte como da Centro-Oeste, Próximo, por favor. Bom, esses dados, eu fui até um colega que apresentou numa apresentação nos Estados Unidos, o Gustavo, e me chamou muita atenção. Quando a gente olha, isso nem está nos mínimos detalhes, mas, quando a gente olha a Amazônia, os cursos de água, dá a impressão de um tecido extremamente irrigado, é óbvio que aqui tem N irrigações ainda. E, só para alertar, o que nós estamos fazendo, por exemplo? Nós estamos destruindo os capilares agora dessa rede. Nós estamos comendo a Amazônia por baixo. Os capilares estão sendo destruídos, estão sendo cauterizados, está certo? nós temos que tomar muito cuidado com isso. Acho que a gente já deveria isso, dar um alerta para todos nós, juntar nossas forças para o desmatamento zero. Desmatamento zero não significa que você não vai poder cortar uma árvore, não é isso. na realidade deveria ser até desmatamento negativo, está certo? Fazer, sim, mas fazer com manejo, incentivar isso, o governo incentivar. O governo, na realidade, não tem incentivado muito isso. Em algumas ações estatais, sim, mas nas privadas, às vezes, o governo age no sentido contrário. Muito bem. Próximo, por favor. Bom, a Rede Bionorte, não vou gastar muito tempo com estrutura, porque tem outras coisas mais importantes para falar. A Rede Bionorte, como a Renobil, tem um conselho diretor, um comitê científico, agora, diferente das outras, nós temos comitês científicos estaduais, e as outras instituições interessadas, na área, empresas e tal. A diferença, uma diferença interessante é que ela foi criada pelo Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação, mas participam diretamente da rede, as SECTS e as FAPs. Por exemplo, os membros do comitê científico são indicados pelos secretários de Estado de Ciência e Tecnologia e também os comitês científicos estaduais. Quer dizer, o coordenador do comitê científico estadual é que participa do comitê científico da Bionorte. Então, é uma estrutura que é bastante interessante, porque nesse país nosso, com tanta oscilação e problemas, às vezes, o lado federal está ruim, mas alguns estados estão bem. Às vezes, o lado federal está bem e alguns estados estão ruins. Agora, o conjunto fica mais estável. só para ter uma ideia, quando nós começamos a montar a rede em 2009, tinham três governadores dos estados da Amazônia Legal que estavam em estado de impeachment. E não tinha a FAP, só tinha a nossa FAP, a do Estado do Amazonas. Até a montagem da rede de Bionorte incentivou a criação das outras FAPs. Por exemplo, do segundo mandato da presidente Dilma, o nosso ministério ficou muito ruim de ciência e tecnologia, mas os estados também, em plena crise, conseguiram ajudar um pouco a rede. Então, ela não se desmiguiu, digamos assim, se manteve em pé com a ajuda dos estados. Então, esse é um aspecto bastante interessante da rede, que é a ação dupla, federal e estadual. Próximo. Então, o conselho científico, pode ir passando, é formado, o nosso conselho é formado pelos coordenadores dos conselhos estaduais. Próximo. Então, por exemplo, que tem as principais instituições de cada estado. Então, por exemplo, uma mensagem que o coordenador manda, ela tem uma capilaridade muito grande, chega basicamente no outro dia em todas as instituições importantes da Amazônia. Próximo. E também, outro lado, digamos, as reivindicações, as demandas de cada estado também chega no comitê científico, o lado reverso. Isso é muito importante para uma rede. Bom, aí. Então, bom, no começo, tem um outro aspecto que é interessante. interessante. A ideia que se tinha como na Renor Bilbo era criar um curso de doutorado nessa área. Mas a gente, só que a estrutura das pós-graduações na região norte, elas são muito mais frágeis, eram e são, muito mais frágeis do que as do Nordeste. Então, quando a gente começou no comitê científico, não tinha pós-graduação, a nossa preocupação foi assim, vamos fazer um levantamento real, aí usamos o comitê científico estaduais, das nossas pós-graduações e das situações delas nos estados da Amazônia Legal. Nessa área de biodiversidade e biotecnologia. Conclusão, a gente tinha uns 70 cursos nessa área, 90% era do nível C, o nível 3 da CAPES, mais baixo, e a maioria deles tinha 8, 9, 10 professores. E nessa época, o governo lá estava, tinha dinheiro, pelo menos, o MCT estava com recurso e nós começamos para montar a rede com 20 milhões de reais em 2009 e com esse dilema. Será que com o dinheiro e a gente montar um curso de doutorado assim, com uma proposta forte, qual que seria a consequência? O pessoal ia sair do mestrado, passar para o doutorado e como a CAPES tinha uma restrição, um professor não pode participar como professor titular ou permanente de mais de dois cursos de pós-graduação. Era isso que tinha. Então, se acontecer isso, nós vamos esvaziar os cursos de mestrado e eles vão fechar. Eles já são ruins, vão ficar pior. Não é para isso que vem uma rede, não é verdade? Então, nós não começamos naquele ano, mas nós também não podíamos devolver o dinheiro, está certo? A gente achou que era melhor propor fazer um edital de projetos em rede que começasse, está certo? o desenvolvimento dessa área, no sentido de montar redes colaborativas de pesquisa, que era um dos papéis da Bionorte. Então, esses 20 milhões, eles multiplicaram-se um pouco porque as fundações de amparo à pesquisa também colocaram dinheiro. Então, a gente pôde, na realidade, a gente recebeu uma demanda muito boa da ordem de 80, 90 projetos, dos quais foram selecionados 20. E aí, teve mais uma questão importante que eu acho que vale a pena citar na gênese desse edital, que foi o seguinte, quando a gente se reuniu, a primeira reunião do conselho em Belém, onde nós tomamos essa decisão, o pessoal, eu lembro o Rafael de Tocantins, falou, e como é que vai ser essa distribuição desse recurso? De novo, Belém, Manaus, vão ficar com o dinheiro e a gente vai ficar olhando? Ou seja, a desigualdade que existe regional também. Então, nós decidimos, e foi uma decisão sábia, que cada um, esse projeto, tinha que ter equipes de pelo menos três estados da Amazônia. e dois desses três estados teriam que ser esses estados onde a ciência, a tecnologia, digamos, é menos desenvolvida. Então, não podia se concentrar o dinheiro no Amazonas e no estado do Pará. Feito isso, estabeleceu uma grande confiança entre os conselheiros e, olha lá, passamos anos e anos discutindo e aprovando tudo por unanimidade do conselho. Então, foi uma atitude muito interessante. E, bom, outra coisa que nós decidimos é que nós não criaríamos o doutorado. Então, o que nós fizemos? Nós mandamos, via o secretário da CEPED do MCT, que na época era o Luiz Antônio Barreto de Castro, uma carta para o presidente da CAPES, solicitando que, para os cursos em redes, os docentes poderiam participar como professor permanente, o titular, de três programas, sendo que uma seria a rede. A CAPES pegou isso como simpatia, aprovou, demorou uns dois anos, mas aprovou, e hoje vocês sabem que isso generalizou para todos os cursos, mas formação da rede Bionorte. E muito importante, porque a gente evitou, com a criação do doutorado, desvaziar os outros cursos, muito pelo contrário, a gente já tem exemplo de mestrado que criaram o Bionorte sendo incentivado, por exemplo, em Roraima, Agronomia, por exemplo, criou o doutorado no incentivo já da rede Bionorte. Então, esse é um aspecto bastante interessante. Muito bem, tão próximo. Então, desses projetos em rede que foram selecionados, a gente encontra projetos de fitoterápicos, fitofármacos, novos biomateriais, micropropagação vegetal voltado para cá também, reprodução de animais silvestres, melhoramento genético de mandioca, por exemplo, bioremediação, tecnologia voltada para sistemas agroflorestais e tecnologias de manejo florestal. Então, biodiversidade e biotecnologia, os nossos projetos acabam tendo a cara da Amazônia. Próximo, por favor. Então, a reunião para definir o regimento do programa de doutorado da Bionorte ocorreu na Chapada dos Guimarães e Cuiabá, está certo? Lugar muito legal. Eu não vou entrar em detalhes, senão eu não falo com os representantes de todos os estados. Próximo. E aí, aconteceu uma coisa interessante. Como nós já tínhamos aquela experiência da rede local de Manaus, praticamente, o regimento da rede Bionorte foi baseado no nosso regimento de Manaus, mas com adaptação para a rede na Amazônia. Então, foi bastante tranquilo. Próximo. E como nós tínhamos o Conselho de Científicos Estaduais, a gente achou que nós deveríamos, na pós-graduação, criar as coordenações estaduais. É como se, o nosso curso funciona como se fosse nove cursos de doutorados. Um em cada estado com a coordenação estadual. E o coordenador estadual é que participa do colegiado geral e a coordenação geral, no caso, começou em Manaus e eu saí da presidência do Conselho Científico, passei para coordenar o programa de pós-graduação. E o nosso programa de pós-graduação, ele é bem enorme, é um bebê. Porque, na realidade, enquanto que o outro começou em 2002, o da Bionorte começou em 2012. Está certo? É bem recente. Próximo, por favor. Próximo. E, então, as linhas temáticas, tanto os editais como da pós-graduação, são as mesmas. Então, por exemplo, a área de concentração da pós-graduação, biodiversidade e conservação, com duas linhas. Conhecimento da biodiversidade, conservação e uso sustentável. E biotecnologia, bioprospecção, desenvolvimento de bioprocessos, de bioprodutos, que entra tudo aqui. Então, a gente vai, talvez, dar alguns exemplos ligados a isso, mas eu só chamo a atenção o pessoal da nossa rede, junto com outras redes de biodiversidade, por exemplo, há três anos atrás, fizeram uma publicação na Nature, na área de biodiversidade, junto com grupos internacionais também. É uma grande rede da qual a nossa participou. e mostrando, por exemplo, que mesmo na região que você não tem essa atividade antrópica grande, essa região fora já do arco de desmatamento, ou seja, a floresta amazônica mesmo, na floresta amazônica, as aves estão morrendo mais do que nascendo. Essa foi a conclusão dessa grande rede. E isso é mais um motivo para a gente se preocupar. Está certo? Se falou ontem no desmatamento e na diminuição da umidade. Isso é verdade. Quando eu comecei para Manaus, 20 anos atrás, muitas vezes o avião não podia aterrissar no aeroporto Eduardo Gomes. Às vezes tinha que aterrissar no aeroporto das forças armadas da aeronáutica. E hoje, não me lembro mais nos últimos três anos ter acontecido isso. E era comum ser ração. Hoje é muito raro em Manaus. E pilotos que faziam a rota Cuiabá-Manaus diziam da dificuldade de voar 20 anos atrás. A gente não tem tanta dificuldade por causa do tempo. Então, está acontecendo sim. A Amazônia está secando e está morrendo. Não só quase das motosserras agora, como consequência disso. Bom, então, próximo, por favor. Próximo. Oi. Bom, aqui, alguns números da Bionorte, está certo? Mas, bem rápido. Hoje, a gente tem 125 instituições, estão as mais importantes da Amazônia Legal, os novos estados. 186 professores, 124 são titulares, 62 colaboradores, pesquisador associado, 139 que ainda não se credenciaram. Esse é um aspecto interessante. A gente tem muito, às vezes, você tem um jovem doutor que chega numa universidade lá do interior da Amazônia, por exemplo, quer trabalhar, mas o currículo dele é meio incompatível com as exigências da CAPES. Então, sempre a gente põe todo mundo na CAPES, fecha o curso. Mas, bom, é jovem, acabou de voltar, às vezes, do exterior ou de uma boa universidade do país, você não pode fechar as portas. Então, nós criamos na nossa pós-graduação, dependente de CAPES, qualquer coisa assim, um termo de pesquisador associado. É uma pessoa que pode coorientar, pode ajudar nas aulas e participar das pesquisas. E é muito interessante, muitos deles, agora, estão passando por quadros de docentes. se não acontece isso, se não acontece isso, fica, assim, um ciclo vicioso. A pessoa chega lá, não pode participar do grupo de pesquisa, não entra como professor, não vai ajudar a coorientar, não se integra. Se ele não se integra, ele não produz, aí vai um ciclo que joga ele fora do sistema. Então, eu acho que isso aí deve ser um exemplo para nós, pelo menos para os locais onde que tem carência de pesquisadores. Doutorandos totais, está certo? Atualmente. E como o curso está, concluiu o seu quarto ano, nós temos 70 teses defendidas, então. E temos 522 doutorandos. Próximo. Eu vou citar alguns exemplos e alguns exemplos, são poucos exemplos da Bionorte, porque o exemplo mais consolidado são da nossa rede local. Então, eu misturei alguns exemplos aí, que fala do nosso programa multinacional de Manaus e da Bionorte também. A Doriane era, foi uma pessoa que a gente orientou desde a iniciação. No doutorado, ela trabalhou com o Charles Clement. Charles Clement tem o, é que é o curador do banco de germoplasma de pupunha do IMPA. Ela, provavelmente, é a pessoa que mais entende de pupunha aqui no país. A gente entrou ajudando com a parte de molecular e ele com conhecimento de pupunha. E a Doriane estudou no mestrado e no doutorado, mas no doutorado ela teve uma ação mais tecnológica. O seguinte, o que ela fez? Ela fez uma análise do banco de germoplasma. No começo, no mestrado, ela usava RAPD, marcador RAPD, depois desenvolveu o microsatélites. Já usando o microsatélites, ele analisou a variabilidade genética do banco de germoplasma para indicar realmente quais seriam os acessos extremamente importantes que não poderiam ser perdidos. Formando, digamos, um núcleo essencial do banco de germoplasma. Foi o assunto da tese dela. Então, é um assunto ligado à conservação, usando técnicas moleculares. Interessante os índios, o melhoramento genético da pupunha foi feito pelos índios. Então, esse aqui é o aspecto da pupunha selvagem, não melhorada, e aspectos da pupunha que o índio selecionou. Fez a seleção. Próximo. A Isabel, ela se dedicou a marcadores genéticos moleculares para humanos. Até desenvolveu novos marcadores. E, por causa dessa atividade lá em Manaus, o Ministério da Justiça destinou para lá recurso para montar um laboratório referência para a região norte de genética forendes. Então, ela fez o mestrado depois do doutorado e ela foi muito importante em captar esse recurso e montar o laboratório de genética forense. Inclusive, uma vez montado, nós fomos no governador e conseguimos 15 vagas para peritos que hoje está em pleno funcionamento. Então, uma das ações também tecnológicas, podemos dizer. Ok? Próximo, por favor. uma das atividades mais ligadas a essa parte de fitoquímica, por exemplo, a Ângela Garrido é a nossa, acho que a principal endodontista. Quando ela fez o mestrado, ela ainda não era professora da universidade. Ela terminou o mestrado, entrou para a universidade e depois fez o doutorado no PPG Biotec, na nossa rede local. O que ela fez? Como endodontista, ela substituiu no cimento endodôntico, está certo? O óleo que se usa pelo óleo de Copaíba com vantagem. Mostrou isso, se associou com uma empresa, estão requerendo agora registro na Anvisa. Então, provavelmente, nós vamos ter um cimento de canal melhor do que existe baseado na parte fitoquímica nossa. Próximo. O Renilton, também é um dentista, que veio fazer o doutorado e ele estudou extratos de plantas que inibem o crescimento das bactérias da placa dentária. Também tem várias patentes, você está me aterrorizando com o tempo, mas está bom. Estou preparado emocionalmente. próximo. Aqui, um exemplo bastante interessante, até para citar dois grandes pesquisadores brasileiros, um, o professor João Lúcio de Azevedo, que foi, que era da ESALC, da USP, foi diretor da USP, e que eu consegui levar ele para Manaus, depois que ele aposentou também. Ele foi um que criou uma daquela série dos cursos de fundamentos. Foi quando ele passou numa sabática na UNB, eu era auxiliar de ensino lá. Muito bem. E o Kitajima, eu fui aluno de biologia da UNB. O Kitajima era micoscopista eletrônico, é fitopatologista. Eu, levando o João Lúcio lá para Manaus, e depois, o Kitajima saiu da UNB, se aposentou e foi trabalhar na ESALC. Ele é um fitopatologista, o nosso dos melhores virologistas vegetais do país. Aí, os dois, o professor João Lúcio fez essa ponte. Saiu um edital, FAPEAM, FAPESP, para projetos conjuntos. Então, eles fizeram um projeto muito interessante, porque Guaraná é uma das nossas culturas mais importantes, e ela tem uma doença, que é a antraquinose, causada por um fungo, que é o coletótrico. E a ideia é a seguinte, o João Lúcio também, o João Lúcio foi uma das pessoas que, junto com o Darcy Fontoura, de Almeida, Elisa Penido, daqui, criaram a genética de micro-organismo no país. Formaram grande parte das pessoas. E o João Lúcio, ultimamente, se especializou bastante, uma parte dele, de trabalhar com micro-organismos endofíticos. Na realidade, uma planta, não é um indivíduo, é quase um ecossistema, uma planta. É cheio de micro-organismos lá dentro. E, aliás, alguns têm papel bem claro de fixar introgênio, mas a ideia, também, é que esse micro-organismo endofítico, ele se protege contra outros patógenos, outros patógenos. e essa ideia cada vez mais avança. E o projeto que os dois planejaram, era exatamente de pegar as plantas sadias, isolar micro-organismo e verificar quais que têm efeito antagônico quanto fungo. Isolando esse micro-organismo, pegar mudinhas de Guaraná, inocular, e depois fazer o desafio com o patógeno. Então, esse projeto, ele é mais recente. Próximo, por favor. Então, se isolou muitos, esse aqui é um fungo, está certo? Que é antagônico quanto coletótico, isolado de dentro do Guaranázeiro. Então, tem vários fungos, tem leveduras e tem bactérias antagônicas. E, agora, está sendo feito em dois locais o experimento de desafio, de inoculação e desafio, tanto na ISALC quanto no IMPA. IMPA e a Embrapa de Manaus também. Usando, então, inoculando esses organismos que já foram tirados de dentro do Guaraná, inoculando e vendo se eles se protegem contra contra antraquinode. Paralelamente, aparecem resultados que a gente não espera. Então, o pessoal da ISALC também, com a tradição e agronomia, isolou algumas bactérias que tinham característica de fixar nitrogênio, dissolver fosfato, e testaram três bactérias separadamente na capacidade de fazer crescimento de mudas. Então, por exemplo, aqui é milho, está certo? Então, esse milho plantado, digamos, em solo não muito fértil. Então, por exemplo, esse milho foi inoculado com uma das bactérias, por exemplo, e esse não foi inoculado, é o controle. Você vê a diferença no potencial de utilização do solo pobre. Então, isso foi repetido com o Guaraná, na Amazônia, é motivo de patente dos grupos, está certo? Então, às vezes, aparecem resultados que não são exatamente o que a gente quer, mas, às vezes, até mais importante. Roraima está testando para ver se dinamiza o crescimento do camu-camu, que é a nossa fruta que tem mais vitamina C, não é? Próximo, por favor. Então, o Tiago, junto com alunos da graduação de biotec, alunas, andou testando várias bactérias isoladas, inclusive as isoladas do Guaraná, contra a pseudomonas, a pseudomonas multiresistentes, diferente. Isso foi feito com a colaboração da Fiocruz do Amazonas, a doutora Patrícia Orlande. Então, de 700 bactérias, eles conseguiram três que fazem antagonismo muito explícito a pseudomonas hospitalar, e isso está sendo, então, trabalhado no sentido de verificar e isolar o princípio ativo. Então, também, consequência. E o próximo, por favor. esse aqui é um trabalho de controle biológico do Rogério Anada. O Rogério agora trabalha, está fazendo o experimento do coletótico, mas ele já foi aluno desse curso, ele é o pesquisador do IMPA. No trabalho de doutorado, o professor Odair Pereira, José Odair, orientou ele e ele trabalhou junto com uma empresa chamada Almirante Cacau de Leos. A ideia é conseguir micro-organismos endofíticos que poderiam fazer frente a doenças do cacaueiro. Então, ele descobriu, ele trabalhou com essa black pod disease que causa essas manchas no cacau e isolou dois fungos que, se você inocula no cacaueiro, essa fitófora que é o patógeno não ataca. Então, foi o assunto do doutorado dele bem tecnológico e também de controle biológico. São coisas voltadas também com a ideia da conservação. Próximo, por favor. Aqui tem um passo muito bonito que é eu, quando coordenava a rede local, uma professora do caca já tinha formado dois profissionais do Acre, uma professora chamada Vânia ligou, falou, olha, eu queria fazer o doutorado aí com vocês, o Fernando já fez, um outro colega também, eu queria fazer o meu doutorado, mas eu trabalho, a minha área é, eu quero fazer em reprodução de animais silvestres. O capteiro falou, isso é interessante para a proposta de conservação, mas eu falei, olha, Vânia, nós temos um problema Marcelão, não tínhamos curso de veterinária, era bem fraco isso em Manaus, agora tem zootecnia na UFAM e veterinária numa faculdade particular lá. Eu falei, olha, a gente não tem algo, não tem como você fazer, mas aí eu pensei, falei, olha, esse assunto é interessante, eu pensei, falei, por que você não procura? O doutor Rodolfo Rampf, do Senagem Embrapa, tinha acabado de fazer, passa o próximo slide, por favor, o Rodolfo, ele tinha acabado de produzir a Vitória, que era o clone de vaca, clone mesmo de vaca, feito de uma célula diferenciada, lá em Brasília, no Senagem, falei, olha, procura o doutor Rodolfo, se ele aceitar te orientar, a gente credencia a ele, você vem, faz as disciplinas, depois faz sua tese, e aí, isso aqui, falando no Rodolfo, essa é a Vitória, e essa é a lenda, esse é um outro clone, a lenda recebeu esse nome, a fada, que é a irmã da lenda também, recebeu o nome porque são clones de uma vaca morta, por isso que era uma lenda, quer dizer, morre, mas as células não morreram todas, então ela morreu, mas deu para recuperar a célula e manter o germoplasma, digamos, então, bom, o que aconteceu, eu falei, você procura o Rodolfo, ela sumiu dois anos, isso foi uns oito anos atrás, sumiu por dois anos, aí um dia ela me liga, você lembra de mim, eu sou a Vânia, lembrei até daquela propaganda do cabelo, eu falei, ah, você é a Vânia, então, eu sou a Vânia, que queria fazer reprodução de animais silvestres, ah, pois não, Vânia, eu procurei o Rodolfo, ele topou, ele veio no Acre, nós fizemos um projeto junto, a Fundação de Tecnologia do Acre aprovou, nós montamos um núcleo de animais silvestres, nós estamos reproduzindo, posso sentar no doutorado? Claro, então, são exemplos assim que, como educador, na realidade, o que eu fiz como coordenador? Eu só fiz uma coisa, eu catalisei a aproximação dos dois, não é verdade? Mas, que no final viabiliza as coisas, então, a próxima, por favor, então, está aqui, ela tem o núcleo todo, reproduzindo animais silvestres, criou um livro, junto com a colega, é a doutora, e está montando essa área lá no Acre, é uma coisa que nos dá satisfação. E é um projeto, quando eu vejo um projeto desse tipo, eu vejo duas vertentes, eles fazendo uma intensa análise da variabilidade genética, e, de vez em quando, podendo repor, eventualmente, alguma espécie, que eles venham a reproduzir, para o bioma de novo, e outra coisa, uma produção industrial, eventualmente, de reprodução e produção de carne, que tem um grande valor. Então, seria a biotecnologia e conservação. Próximo, por favor. Bom, voltando para a Bionorte, então, professor Vilas Boas, eu fiz, eu pedi para a secretária separar um pouco, inclui as teses e os doutorandos, os que defenderam e os que não defenderam. Essa vertente aqui, azul, marrom, é a área de conhecimento da biodiversidade, são projetos de tese ou teses defendidas. E, marrom, conservação e uso sustentável, são os assuntos dos projetos ou da tese. E, verde, tem bioprospecção, e desenvolvimento de bioprocessos e bioprodutos. Agora, desses 307, da ordem de 100, são voltados para buscas, ou de fitoterápicos, fitofármacos, fitoinseticida, óleos, voltados para essa área. Então, aí, que podem estar, inclusive, ligados a projetos em rede também. ser um doutorando que já está, não deu aquele projeto financiado em rede. Então, eu acho que aí tem um grande ponto de convergência, para a gente, eventualmente, depois fazer uma reunião da rede fitos, trazer os alunos da Bionorte, dessa área também. Lá, onde, é um ponto que eu acho que pode ter uma convergência. Próximo. Por favor. Bom, eu vou passar essa parte aqui. Não, não vou passar, não, porque ela é fundamental. Isso aqui é Manaus. Não é Manaus, é Estado do Amazonas. Para desenvolver inovação, isso aí já é uma ação da rede Bionorte. Nós convencemos, e como nós estávamos juntos, com a Secretaria de Ciência e Tecnologias, FAPS, a gente, conversando com a nossa presidente da fundação, na época, Olivia, Simão, a gente falou, olha, puxa, a gente precisava tentar fazer alguma coisa que mexesse, acelerar, o nosso desenvolvimento. E a gente pensou, pensou, a gente viu que tinha, em Santa Catarina, a Fundação CERT, fez um trabalho belíssimo na área de inovação. Que as empresas incubadas já faturam da hora de bilhões. Então, nós, e eles têm um projeto, um programa chamado Sinapse da Inovação, que tem todo um ritual, que vai desde a divulgação, seleção de ideias que poderiam gerar empresas e produtos, e depois orientação, para passar aquele vale da morte das empresas e tal. E entra um monte de ideias, algumas ações selecionadas com consultores ad hoc, etc. E depois, até chegar um processo seletivo, eles passam por 150, que depois vão fazer plano de trabalho, plano de negócios. E depois, a Fundação iria, digamos, apoiar com 50 mil, 40, 50 projetos melhores. Então, a gente trouxe a Fundação nossa, de amparo à pesquisa, contratou a Fundação CERT, e trouxe para Manaus. E aí, foi a primeira vez que eu comecei a perceber que talvez, todo esse trabalho nosso, que vai durando quase 20 anos, comece a refletir. Você sabe que Manaus é um polo eletroeletônico, de tecnologia de informação. E nós que queremos criar alternativas de uso da biodiversidade. E aí, nós investimos em formar, formar gente. Então, olha, uma surpresa. Primeiro, a gente esperava umas 700 ideias, a Fundação CERT, aplicando, ideias iniciais para negócios. Apareceram 1188, foi uma coisa admirável. e das diversas instituições de Manaus, mas vieram algumas ideias do interior também. Mas, quando a gente colocava assim, no começo, eu não consegui o gráfico com todas, mas era mais gritante até. No começo, a gente tinha maioria, e a maioria era de tecnologia de informação e de eletrônica. bioeconomia, biotecnologia, saúde, ficava baixo. Aqui, já é na outra fase, na primeira, das 150 selecionadas. Se a gente faz, antes da seleção, era mais gritante. Eu já vi esse gráfico, mas não consegui ontem. Então, das 150 ideias, você ainda tem uma preponderância da tecnologia de informação. quando passa, na próxima etapa de seleção, próximo, por favor, já, nas 80 selecionados, na outra fase, a gente já tem bioeconomia e biotecnologia acima da eletrônica, microeletrônica e TIC, está certo? Próximo. E nos projetos selecionados, isso se consolida, uma diferença bastante, principalmente, se você somar aqui com saúde e bem-estar. Eu estou interpretando, observe, isso é qualidade de projeto. Eu estou interpretando que esse resultado dessa seleção tem, pelo menos, um pouco a ver com esse esforço nosso de desenvolver a biotecnologia lá. então, aquela ideia que é muito importante a educação, muito importante, porque são as pessoas que vão fazer as empresas, não é um prédio bonito, por exemplo, tem que ter infraestrutura, está certo? Estrutura funcional, mas são as pessoas que vão ajudar a criar, ter, e vão ter as ideias. Então, a educação é fundamental. Próximo. E aí, a participação da UFAM é bastante importante dentro do contexto da UFAM e do IMPA. Próximo. Alunos já da Biomorte, nas disciplinas. Próximo. Próximo, por favor. Uma coisa que me chamou a atenção, eu não esperava, eu esperava, eu esperava com essa crise, alunos novos demoram para ter bolsa, não tem recurso para fazer as teses, etc., que houvesse um abandono. E não houve abandono, parece que houve assim, uma determinação e nem sair da rede, nem sair nem os alunos abandonarem o curso. Então, esse é o efeito. Isso está fazendo com que a gente sobreviva a essa crise. Próximo. Bom, eu sei que o meu tempo já se foi, mas eu vou precisar de uns minutinhos. Porque, inclusive, a empresa que ajudou a patrocinar aqui a Cristalha, a gente tem um exemplo que no começo foi ligado a essa pós-graduação. Em 2005, a professora Regina, o doutor Pacheco, a professora Regina é presidente do Conselho Científico da Cristalha, da empresa farmacêutica. Qual o papel do Conselho Científico? Isso é importante dizer para vocês. O Conselho Científico é o que julga os projetos para eles iniciarem a análise interna da Cristalha. Então, tem uma espécie de um papel de radar. Então, às vezes, as pessoas veem projetos, os conselheiros dizem, ou as pessoas que conhecem os conselheiros ou podem também entrar direto em contato com a empresa, quem tiver um projeto numa fase já onde se demonstrou a prova de conceito, por exemplo, na área de um medicamento. Então, pode procurar o Conselho Científico ou procurar a Cristalha. Nós temos até o Tiago, aqui, que é do setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação e a Silvia, que é da divisão de biotecnologia da Cristalha. Então, esse é um dos aspectos onde se internaliza projetos. E o doutor Pacheco é uma das pessoas donas da empresa. Na época, ele era o presidente executivo também. Isso em 2005. Porque eu já tinha tido uma experiência de desenvolver insulina junto com a Biobras, a Cristalha é uma das duas empresas farmacêuticas do país que faz uma boa parte do seu insumo farmacêutico ativo, faz para o químico orgânico. Então, tem a divisão de farmacêuticos. Então, com esse sucesso, a Cristalha falou, também quero fazer insumos farmacêuticos ativos biológicos, ou seja, os que são feitos a partir de ser vivo e a maioria hoje em dia é feita a partir de ser vivo por processos de engenharia genética. Como eu já tinha tido experiência de desenvolver tecnologia de insulina com a Biobras, eles me convidaram para dar início à montagem da divisão de biotec. Próximo, por favor. Então, o primeiro projeto, enquanto a gente foi montando a estrutura que eu vou mostrar daqui a pouquinho, o primeiro clone recombinante que a gente decidiu fazer, o primeiro produto que nós imaginávamos na época, é o hormônio de crescimento humano. Então, enquanto se montava a estrutura, a gente fez um acordo da Universidade Federal do Amazonas com a Cristália para desenvolver a nível de bancada a tecnologia de hormônio de crescimento. Então, a Andrea que tinha se formado lá no PPG Biotec foi que nós contratamos para fazer o clone. como recentemente a engenharia genética está muito avançada, em três meses a gente construiu esse clone, super produtor. Então, a Echerichia Cole, transformada com o vetor de expressão, quando ela é induzida, ela passa a produzir uma quantidade imensa de hormônio de crescimento. Isso foi de 2005 para 2006. Então, a gente construiu e há um projeto que iniciou em colaboração com o FAM. Isso é muito importante, a gente envolver a nossa instituição mãe. Não simplesmente só prestar consultoria. Então, tem contrato, tudo direitinho, estabelecendo a colaboração. Não sei se vocês sabem, o carro flex foi todo desenvolvido por pesquisadores da USP, do IPT, lá da Politécnica. absolutamente sem nenhum envolvimento da USP. É uma grande tecnologia mundial. Eu acho que isso deveria ter lá o nome do IPT e da USP. Na verdade, é a instituição de onde veio o conhecimento, de onde os profissionais tinham vínculo pegatício. Então, a gente procura sempre fazer isso. Desde a UNB, quando a gente fez a insulina junto com a Biobras. Próximo. Então, o contrato da UFAM com a Cristalha. Próximo. Próximo, por favor. Então, em 2005, nós tínhamos um platô, lá onde é a divisão de bioteca. A gente começou a construir, aqui a gente começou a construir o clone, já lá na UFAM. E aí, nós construímos, aqui é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. ele por dentro é aquele sonho que a gente queria ter na universidade. Tem tudo no lugar certo, tudo funcionando. Está certo? E uma coisa eu tenho que confidenciar, talvez. O doutor Pacheco falou, olha, você pode vir para cá, larga a UFAM, essas coisas, e vem para cá. Eu falei, não, eu não posso largar a UFAM, eu tenho coisa que estou fazendo lá. Ele falou, pode vir que você não vai arrepender, nós não vamos largar esse assunto. Falei, mas eu não posso sair da UFAM e vir para cá, porque eu tenho coisas em andamento lá. E se eu vier, porque de repente vou ser melhor remunerado, que garantia o senhor tem que uma outra empresa não vai me pagar mais, eu vou largar a Cristal aqui na mão. Aí, ele aceitou que eu fosse uma vez por mês para montar a equipe. Então, foi isso. De dois mil, eu fiz pelo menos 120 viagens de Manaus para São Paulo. E a gente foi montando o próximo. Então, o começo da equipe, eu reproduzi mais ou menos o que a gente tinha na Biobras. Um pesquisador sênior, doutor da área de proteínas e purificação, um da área de fermentação e um outro da área de biologia molecular, que formava um tripé. Porque a nossa obrigação, como divisão de bioteca, é produzir o IFA. Porque a outra parte de tecnologia farmacêutica, isso tudo é inserir para a empresa, para o setor de tecnologia farmacêutica. Então, a gente reproduziu isso e foi montando a equipe. Próximo. E o hormônio de crescimento, então, produzido em escala de bancada, ele também foi purificado com alto teor de pureza, próximo. Por favor. E aí, dessa parte, a própria equipe que nós montamos junto com os empresários da área de engenharia, desenharam, então, a nossa planta que envolve micro-organismos engenheirados, tanto para micro-organismos quanto para selo animal. Selo animal, por causa dos monoclonais que surgiram como extremamente importantes dessa área. Próximo. Então, hoje, assim, que nós não temos tempo de contar a história, no outro dia, às vezes, a gente até conta. Nós temos 20 projetos, grande parte deles com as universidades ou com outros centros, e mais três são os que estão mais adiantados. O amor de crescimento, aquele que começou no comecinho, ele está entrando em fase clínica três, que é um teste multicêntrico que envolve principalmente o Brasil, mas envolve outros países. E é comandado pela equipe brasileira. mas a fase 1 foi feito na Índia e o pré-clínico nos Estados Unidos, para não perder tempo, mas o clínico no Brasil. O Herceptin, que é o anticorpo monoclonal, que é o anticorpo contra câncer de mama, esse já está entrando, já passou da fase 1, está no Canadá, teste clínico 1 no Canadá, está esperando a decisão industrial agora de iniciar o teste clínico 3, certo? E, curiosamente, um produto biológico, esse aqui que vai ser bastante interessante contar para vocês. E vou ter que fazer isso bem rapidinho. Esse produto, a colagenase a cristal produz há 30 anos, uma pomada que tem ou clorofenicol ou não, que é para feridas que precisam ser debridadas, por exemplo, queimaduras graves que iam ficar assim, tipo, com aquelas saliências, você tratar queimadura com colagenase, dissolve aquilo tecido, cresce uniformemente. Então, a cristalha é um dos principais produtos de venda da cristalha. E, quem concorre com a cristalha no Brasil é uma multinacional. E a multinacional estava comprando as pequenas fábricas produtoras de colagenase no mundo. O que ia acontecer? Podia ser que a cristalha tivesse que sair do mercado por falta de colagenase. Então, desde 2005, que o doutor Pacheco queria que a gente começasse a fazer colagenase. Mas, eu relutei no começo pelo seguinte. Colagenase são três enzimas. É difícil fazer por engenharia genética. Não é impossível, mas ia dar muito trabalho. Ela é feita a partir do micro-organismo que é chamado colostridio estolítico. Estolítico é que come tecido. Isaías Al falava esse bicho come carne, esse pato. Está certo? Então, é um patógeno que causa gangrena e é de nível de segurança dois. Não é como as nossas exeris chacol engenheiradas que são de nível um. A planta industrial tem que ser de dois. Agora, fazer uma planta industrial de colostridio que é nível dois, ela tem que ser P3. Tudo é mais complexo. Por isso que eu relutei, mas chegou numa hora e a gente resolveu entrar. E aí tem um trabalho belíssimo da equipe, belíssimo. Próximo, por favor. Eu vou só passar rápido e depois eu volto nesse belíssimo. Então, aqui é uma das partes que está dentro da planta de micro organismo com fermentadores industriais. Próximo. Semi-automatizado. Próximo. A centrífuga industrial para preparação no caso do hormônio de crescimento. Próximo. Fermentadores para células animais de até 500 litros, por exemplo. Próximo. Sistema de purificação de primeira geração da General Electric, que veio desde a farmacia. Próximo. A equipe ainda, a equipe, há uns cinco anos atrás. A Silvia está aqui, não é Silvia? A Milena foi a primeira pessoa que eu contratei, era uma farmacêutica formada em Araraquara. O Debon, hoje, é vice-diretor de tecnologia. Na época, ele era o diretor do PDI, então, a gente se reportava a ele. O Marcos veio da área de molecular, hoje, é o nosso diretor. Ele se despontou na área de gestão, não só cientificamente, mas na área de gestão, de encaminhamento das coisas, de uma maneira fantástica. A empresa, hoje, contratou ele. Aqui atrás, tem uma pessoa extremamente importante, que vocês devem ter ouvido falar que é o doutor José Fernesse Tima, que é a pessoa que sabia muito de fermentação industrial, desde a Biobras, e trouxe ele para trabalhar com a gente. Bom, o próximo. Então, aí, se desenvolveu a tecnologia da colagenase, foi paralelamente se desenvolvendo e montando um setor para crescer o clostridio, que teria que ser em nível P3. Próximo, NB3. Então, olha, aqui, interessante, gente, que a gente usou a linhagem da TCC de clostridio solítico, que até foi cedida pelo Butantan nessa fase. Mas, aí, como a gente tem que ter rastreabilidade, nós resolvemos comprar de novo da TCC. Como a TCC estava vendendo para a indústria, a gente vende, mas, se você for usar industrialmente, você tem que pagar royalties de 0,5% do faturamento da nossa. Ela é uma depositária, não tem nenhuma patente vigente. Por que ela vai cobrar royalties de nós? Aí, a equipe ficou meio revoltada e a equipe tinha competência microbiológica. Então, eles resolveram, tudo bem, nós vamos ajustar a metodologia um pouco com essa linhagem que nós já temos. mas, vamos procurar uma linhagem, aí vem o que eu acho que é interessante para vocês. A equipe foi procurar uma linhagem da biodiversidade, terminando, da biodiversidade brasileira. Então, obviamente, foram procurar onde? Em vários locais ali do sudeste mesmo, mas lugar onde tinha carcaças em decomposição. Teve alguns que tiveram até que brigar com o Urugu para pegar a amostra, está certo? Então, se coletou várias amostras de solo e se isolou da ordem de centenas de clostrídeos. Desses clostrídeos, da ordem de 70, era estolítico. Porque tem que crescer a anaerobiose e tal, era estolítico. três se despontavam como bons produtores de colagenase como a gente comparava com a colagenase que era comprada, que a cristal usava. E um deles produzia mais colagenase e menos toxina do que a linhagem da TCC. Isso foi feito com todo o rigor de pedir, pedir autorização para o IBAMA para coletar, pedir autorização para o CNPq para pesquisar, pedir autorização do CGM para construir a planta industrial, fazer um termo de acordo com o dono da terra. Ele que vai ganhar os 0,5% e não a TCC. O dono da terra. Ele que vai ganhar os ROIDs. Então, fazer tudo nas condições de boas práticas de laboratório e todas as práticas industriais, está certo? O escalonamento do processo que a gente fez primeiro num laboratório menorzinho, depois tomamos os dados de escalonamento e foi feito, então, o setor industrial. E, pulando, que eu não tenho mais tempo, em abril tivemos a aprovação da Anvisa para a comercialização do produto e foi uma festa imensa para nós, foi o primeiro produto do setor. Ou seja, demorou 10 anos, mais ou menos. Mas, esse não. 10 anos é o conjunto, mas, esse aqui, a nossa equipe, olha só, aqui que se coletou, olha, para cá, tem de 5 a 6 anos. todo o desenvolvimento da coleta até a aprovação da Anvisa, isso é algo parecido com perto de um recorde de tempo nessa área. Então, a equipe foi até homenageada pela Cristalha há uns meses atrás, está certo? o que eu quero transmitir principalmente para os jovens, é que a gente pode fazer sim as coisas aqui no Brasil, a gente pode educar bem as pessoas, esse grupo passou por uma fase de educação, os nossos sêniors, eles não só são bons na área que nós contratamos, hoje eles são capazes de desenhar plantas industriais junto com os engenheiros. Então, tiveram toda essa fase de formação importantíssima. Próxima. Então, colagenase produzida pelo nosso organismo comparando com a outra. Próxima. Por eletroflorese capilar. Próxima. E aqui está alguns detalhes da planta. O método de purificação é muito melhor do que o tradicional. Como é uma enzima grande, duas filtrações tangenciais resolvem ficar a enzima ultra, fica pura, bem pura. Para encerrar, próximo. Então, a parte de fermentação que está no ambiente de NB3, B3, vem totalmente automatizada desde o fermentador pequeno até o de 1.500 litros. e isso foi desenhado pelos nossos pesquisadores e confeccionado pela Bayon de Nire da Suíça. Para quem gosta dessa área, senta e dá para arrepiar de bonito negócio e funcional. Próximo. Então, está aqui. Aqui é a Cristalha, aqui é a Farmoquímica, que é um grande sucesso da Cristalha, produzindo os e os IFAS, e agora a divisão da Biotec, que tem o seu primeiro produto para mandar para a planta industrial. Então, a mensagem que eu quero transmitir principal aí é que a gente pode fazer aqui, sim. Próximo. Essa é a nossa equipe hoje, no dia de comemoração. Está certo? Aqui, bem maior, a equipe já é maior do que dois meses atrás. Então, queria agradecer muito essa oportunidade, está certo? Obrigado. 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 Convido, por favor, o senhor coordenador do Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde de Farmanguinhos, da Fiocruz, e coordenador da Rede de Inovação em Medicamentos da Biodiversidade, Redes Fito, senhor Glauco Vilas Boas, que apresentará a Rede de Inovação em Medicamentos da Biodiversidade, Redes Fito. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, antes de apresentar um pouco dos conceitos e a ideia das redes fitos, eu vou tentar fazer uma apresentação o mais reduzida possível, porque a gente ainda tem um outro bloco de apresentações que de alguma forma vão ilustrar o trabalho da Rede de Inovação e ao mesmo tempo depois dessa brilhante palestra do professor Esparta, a gente consegue entender perfeitamente aonde que está a tecnologia, qual o papel da educação, qual é o papel da tecnologia para a conservação, a biodiversidade. Achei a sua palestra excelente e vai me economizar um grande espaço de tempo em explicar a interação entre a academia, a indústria, os agricultores, que é a filosofia da Redes Fito. Próximo, por favor. Então, o sistema o que representa o sistema Redes Fito? Ele é um sistema nacional de redes do conhecimento e inovação em medicamentos da biodiversidade. Ele representa um novo caminho para realizar projetos de inovação farmacêutica na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Há mais de oito anos ele começou a ser elaborado na época da política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos e ao contrário da rede norte, da rede da biodiversidade, que contou com o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação e um aporte de 20 milhões, nós tivemos apenas 2 milhões dos quais nós só recebemos a metade. Então, foi um começo difícil desde saída. A outra coisa que aconteceu é que a própria proposta de organização da rede para promoção da inovação, eu acho que ainda ela foi colocada de uma maneira precoce no tempo, onde a ideia da inovação ainda estava chegando ao Brasil, o nome do Ministério ainda estava mudando de Ministério de Ciência e Tecnologia para Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, e o Ministério da Saúde ainda estava começando a engatinhar nas formulações da área da inovação e saúde. Então, para compreender uma rede conforme nós vamos tentar explicar aqui, foi um processo como tudo, como uma construção desse, da ideia, da filosofia, da rede e esse tem sido o nosso trabalho durante esse tempo. Mas, ela foi elaborada sempre pensando em uma adaptação às demandas que vinham dessa mudança de paradigma, dessas mudanças aceleradas que o mundo tem vivido ultimamente. Próximo, por favor. Então, a gente, partindo, o que justifica a organização da rede é a constatação assumindo a perspectiva da complexidade e dessa análise que nós citamos ontem, quando a gente via a importância da participação do Edgar Morin, por que a gente tinha convidado o Edgar Morin, a gente, adotando essa perspectiva da complexidade, a gente fez uma análise das interconexões, das dimensões históricas, política e econômicas que envolvem os fenômenos da globalização e das mudanças climáticas. Caso que já foi super bem apresentado aqui ontem, mas é um assunto que também não se esgota. e a gente chegou à conclusão que a gente estava atravessando uma época de transição e uma grande mudança de paradigma. E como, dentro disso, o pensamento contemporâneo também interpreta esse fenômeno da globalização, de um modo geral, reconhece também que hoje a grande pressão de transformação na verdade ela vem das mudanças climáticas. Esse é um ponto de partida do pensamento da... O que antes era a tecnologia de ponta, hoje em dia o que está empurrando para uma mudança, para se fazer alguma coisa nova, na verdade, é a pressão da mudança climática que ameaça a vida no planeta. Próximo, por favor. Então, essa... Essa... Essa reflexão parte do que já foi super exposto também em alguns períodos de organização de modelos econômicos que tem três pontos, três marcos históricos, um a partir do final da Segunda Guerra, depois da década de 80 e depois a gente assumiu como um marco histórico a Rio mais 20, como colocando a necessidade de um outro modelo econômico. Próximo. essas mudanças que tiveram início nessas épocas históricas trouxeram uma... algumas... algumas modificações profundas no mundo. Uma delas foi a criação de instâncias supranacionais, criando um novo espaço para a política, onde os países membros disputam os seus interesses na elaboração das diretrizes. E a soberania do Estado ficou, desde então, sob tensão. A partir do momento que o Estado transfere para essas instâncias questões que antes eram para ser resolvidas dentro do âmbito do Estado, como é a questão da segurança, dos tratados que às vezes as pessoas são obrigadas a cumprir e muitas vezes até discordando da decisão política e de mudanças profundas. Isso começou a ser feito não só para a área da segurança, para a área da saúde, foram criadas as Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, o Tratado da OTAN, mas foram criadas também as instituições que mantiveram o modelo econômico que desde aquela época era o Fundo Humanitário Internacional, o Banco Mundial, antigamente era o que se transformou depois no Tratado TRIPS, já era o Tratado do Comércio, o GAT, que cuidava das relações comerciais e que estabeleciam as ordens econômicas. Então, a primeira ordem econômica lá no final da Segunda Guerra e a segunda sempre com a ideia da expansão dos mercados na época da globalização onde ocorreu uma expansão máxima do mercado, mas que também não inviabiliza o papel das políticas feitas no âmbito do Estado, uma vez que não existe uma cidadania onoense. Se existisse, se nós todos fôssemos cidadãos do mundo, a gente teria uma política mundial. a gente acha também que o fenômeno das mudanças climáticas, pelo fato de ameaçar a vida em todo o planeta, ela cria uma nova identidade, que é de se proteger, ou de tentar proteger a vida e se pensar no futuro. Então, esse é um elo importante, uma visão importante que a gente só está se dando conta dela agora, está vivendo isso nesse momento que a gente está aqui conversando. Próximo, por favor. Considerando os marcos históricos, nós já falamos, e era só apenas para ilustrar, pode passar o próximo. Essas mudanças também promoveram uma discussão internacional de como se fazer políticas de ciência e tecnologia. E, na verdade, elas, conforme foi dito ontem aqui também, é bom falar depois de outras apresentações, que muita coisa já foi falada. então, como foi falado pela Sarita, a Associação entre Ciência, Tecnologia e Poder, então, foi feito através da Organização de Cooperação Econômica da Europa, que foi criada para a reconstrução dos países depois da guerra, mas que depois passou a assumir um papel de indicar o caminho para as políticas de ciência e tecnologia voltadas para segurar o modelo de desenvolvimento, por sua vez, assegurado por essas outras instituições que financiam o desenvolvimento ou que criam barreiras, enfim, que normatizam, que regulam todo o desenvolvimento do mundo. Então, tem estudos que começaram a apontar de que forma que isso foi organizado, a partir de que conceitos e que foi feito um grande estudo, onde ele pegou a narrativa dos conceitos básicos que estavam sendo utilizados nas discussões internacionais para fazer política de ciência para todos os países do mundo. O Brasil, apesar de não ser signatário, evidentemente, ele segue. É um modo de se fazer a ciência e tecnologia no mundo. A gente, mais ou menos, vai se inteirando do que está acontecendo e vai fazendo as mudanças necessárias que foram evidenciadas na própria organização do Ministério. Antes não tinha o Ministério de Ciência e Tecnologia, depois teve o Ministério da Ciência e Tecnologia e só mais recentemente que adotou o nome da Inovação. Por que desse nome da Inovação? Porque vem desse modo de fazer política. E eles, nesse estudo, eles separaram três gerações de se fazer política, eu acho que de ciências que muitas pessoas percebem, alguns, mas talvez não percebam a totalidade da maneira com que esse pesquisador arrumou. então a primeira geração eles chamavam de defasagem cultural em modo linear de inovação. São duas molduras de conceitos utilizados para se fazer política e que eles eram desde antes da década de 40 e antes e até depois da guerra há algum tempo. Tem uma segunda geração que se estruturou a partir do que ele denomina de medição ou contabilidade depois tem mais uma que ele se refere como crescimento econômico mais uma que ele se refere como competitividade industrial e depois nessa segunda geração uma outra um outro modelo que foi denominado de globalização. A terceira geração isso já fica mais claro principalmente para os mais novos que eles passaram a chamar sistema nacional de inovação economia baseada no conhecimento economia da informação. Então essas foram as molduras criadas que influenciaram o fazer política de ciência e tecnologia no mundo. elas sempre foram mescladas na verdade o modo linear nunca acabou sempre foram segregando novas maneiras e novos olhares de como fazer isso a organização cria uma família de manual chamada família frascate que orientam o fazer a inovação o fazer a ciência tecnologia e inovação e que estabelecem medidas econômicas de acompanhamento que são interessantes mas são também questionáveis quantos por cento do orçamento bruto do produto interno bruto deveria ser aplicado na inovação num país e eles começam a comparar com essas estatísticas sempre aos países mais desenvolvidos e aí tem os acertos de incentivar as políticas científicas e tem no meu entender humilde os erros de não caracterizar a cultura e a organização social de cada país portanto ainda lida com essa dificuldade é brutal você não pode assumir que um modelo por mais interessante e que por mais que seja baseado em estatísticas que mostram o crescimento e o desenvolvimento econômico nos Estados Unidos que esse seja o mesmo crescimento e o mesmo modelo para outros países eles falam que isso claro que fica a critério dos países mas nessa questão do critério dos países a gente também fica com a defasagem tecnológica enorme nas políticas de ciência e tecnologia isso foi só uma reflexão para a gente chegar ao ponto de ver como é que estava ele fala esse pesquisador fala o seguinte o fazer políticas para a ciência nunca existiu mas sim ciências para políticas e políticas para o desenvolvimento econômico esse era o raciocínio geral de fora para dentro o Brasil aqui é digno de nota que não se tem ainda um modelo internacional para se fazer políticas de ciência e tecnologia sustentáveis é tão recente essa mudança tem muitas conversas conforme nós vimos aqui mas ainda não existe um caminho claro então eu acho que maior ainda é a nossa responsabilidade de estar contribuindo para a criação e a discussão desse caminho porque o nosso entender é sob essa ameaça não adianta você estar num modelo antigo que não vai resolver a principal questão da ciência hoje que é a ampliação do tempo de vida humana no planeta essa que é a questão que está colocada quando a gente vê um slide que o professor projeta ameaça que a Amazônia não é uma questão romântica é uma questão concreta é uma questão que vai ter um impacto no Brasil e no mundo e ela também é resultante não só das ações dentro do Brasil como as ações fora do mundo porque a poluição não tem fronteira então são coisas são outras a gente tem que começar a mudar a cabeça para começar a entender o que se passa e o que é que pode ser feito bom indo adiante isso pode passar pode passar também aqui rapidamente a gente fez uma comparação entre a evolução do desenvolvimento brasileiro do modo de desenvolver de fazer o desenvolvimento brasileiro com a evolução dessas molduras conceituais no fazer política e tecnologia uma vez que essas políticas estão relacionadas ao desenvolvimento a gente nota que no final das contas a gente tem uma defasagem de 10 anos em relação que é justamente essa parte que está faltando de como fazer políticas sustentáveis então até a década de 40 de 45 de 45 até 80 segundo um pesquisador brasileiro a tônica era o crescimento e industrialização se a gente comparar com as molduras utilizadas no mundo para se promover ciência e tecnologia anterior era a defasagem cultural que está embutido nesse crescimento e industrialização tem toda aquela discussão da industrialização tardia no Brasil por conta de uma defasagem tecnológica mas também uma defasagem cultural a partir dos anos 80 quando se estrutura todo esse arcabouço que a edição do manual frascate das estatísticas de medição produtividade etc e tal e competitividade industrial coincide com a análise do desenvolvimento brasileiro voltado para crescimento e industrialização então foi a época de 45 para 80 foi a época que as universidades se instalaram que as primeiras indústrias as indústrias de base é passando por vários governos indistintamente isso é uma análise mais macro que vai coincidindo mas aqui vamos lá para o final da história a partir dos anos 2000 a inovação entra no discurso das políticas só no ano 2000 e aqui tem uma defasagem porque a inovação já era da década de 90 portanto a gente tem uma defasagem de 10 anos em relação ao fazer políticas de ciência e tecnologia e vamos e venhamos que são 10 anos onde cada ano cada mês cada dia tem um absurdo de transformação acontecendo no mundo inteiro então esses 10 anos eu não sei o que equivaleriam se fosse medido 50 anos atrás havia uma época que a defasagem era de 100 anos não sei se alguém está lembrado só os mais antigos talvez se lembrem disso talvez o professor Sparta se lembra dessa conversa que a gente tinha uma defasagem de 100 anos hoje em dia são 10 anos mas de intensa transformação do ponto de vista da produção de ciência tecnologia e inovação e a partir daí não tem nada delineado pelas instâncias supranacionais do modo de fazer política e muito menos de um novo modelo econômico que seja um modelo hegemônico no mundo apenas o que nós vimos aqui também que a partir da Rio mais 20 existe uma proposta de novo da instância supranacional que junta os países do mundo da construção de uma economia verde que é super criticada e que se você prestar atenção conforme foi colocado isso também vem de acordos que desde que quando surgiu a sustentabilidade a palavra foi a mesma época que surgiu a palavra biodiversidade foi a década de 80 que trouxe muita coisa mas essa discussão na verdade vem desde a década de 70 e sempre o mundo postergando os acordos todo ano toda reunião COP21 Rio mais 20 Rio menos não sei o que Jonesburgo a gente assina sempre todos os países assinam os acordos e se comprometem a é que nem vocês escutaram ontem também antes tinham os objetivos do milênio agora tem os objetivos os objetivos do milênio não foram atendidos então passou a ser agora objetivos do desenvolvimento sustentável que conforme vocês ouviram eles não precisam nem acontecer é só uma ideia é um objetivo para você perseguir então o que a gente acha de fato é que o mundo tem pressa para sobreviver se a gente ficar nessa história de só assinar um acordo e nada mudar na prática eu acho que a gente está perdendo tempo em pensar está perdendo tempo a ciência está perdendo tempo para resolver questões que hoje são as principais para nós para seres humanos porque conforme todos sabem se a gente vai o planeta fica e se regenera daí alguns centenas milhares ou milhões de anos o planeta vai estar aí muito bem acho que até melhor sem a gente de certa forma e para alguns pesquisadores antigos que fazem um estudo da questão dos recursos finitos eles terminam um trabalho desesperado como o Jorge Vesco Regan que diz que as amebas vão agradecer os milhões de anos de luz solar de energia solar de graça que só elas e outros seres vão ficar aí para ver pela frente então a gente tem uma certa pressa em resolver isso bom então olhando para dentro do Brasil uma grande mudança aconteceu no ano de 2000 e não foi por coincidência porque não tem coincidência não é mesmo em 2012 a sustentabilidade passa a figurar nas políticas brasileiras então isso é uma é uma luz acende uma luz de um caminho então você tem isso descrito na estratégia nacional de ciência tecnologia de inovação de 2002 a 2015 é evidente se você comparar a estratégia para aquilo que foi alcançado sempre o que foi alcançado é muito pouco mas pelo menos tem um desenho de um caminho para se repensar as políticas de ciência tecnologia sustentável do ponto de vista da sustentabilidade nesse mesmo ano tem um outro livro que fala da ciência para o desenvolvimento sustentável global contribuição do Brasil existe uma outra publicação que é a geração de políticas de desenvolvimento produtivo sustentabilidade social e ambiental da confederação nacional da indústria do Banco Interamericano e do SESI é interessante que o SESI também na parte da tarde vai estar falando um pouco de toda a organização que eles promoveram talvez a partir dessas diretrizes que é uma coisa muito interessante a gente está sempre acostumado a ver os fatores negativos mas tem umas coisas que foram feitas e foram feitas graças a pessoas que acreditam que as coisas possam ser feitas como professores partas como alguns economistas como um grupo de brasileiros que continua tentando fazer a coisa acontecer próximo por favor próximo tá bom então esse foi o primeiro bloco da minha apresentação nesse segundo bloco eu vou falar muito rapidamente sobre a organização da rede de fio então você vê ali rede de fio da Amazônia Matatões que é São Paulo antigamente tinha até essa separação cerrado cativa pampa e pantanal com o colorido regional de cada bioma e na verdade elas elas nasceram conforme eu falei de uma proposta de implantação do programa nacional de plantas e fitoterápicos que era uma proposta de baixo para cima que também foi citado por outros palestrantes ontem aqui e que acho que foi muito avançado para a época que foi proposto então eu acho que isso é uma coisa que precisa mudar no Brasil porque é mais representativo é mais participativo diz respeito ao desenvolvimento regional diz respeito a muita coisa a gente normalmente o Brasil ainda faz política muitas das políticas para o gabinete como se a política pública as pessoas do gabinete tivessem o poder de representar a sociedade quer dizer o estado tem o seu papel a sociedade tem o seu papel então as políticas são para a sociedade não são para o gabinete então isso é uma crítica que se faz eu acho que talvez por esse fato a proposta de se organizar a implantação do programa nacional de plantas medicinais no Brasil de baixo para cima ela não foi aceita e com isso talvez e até por isso talvez a gente também não tenha conseguido o recurso de criar na época em 2006 e na hora da criação do programa que foi em 2008 o recurso suficiente para organizar as redes então a gente obteve um recurso pequeno fruto de muita disputa política no Brasil eu acho que o professor sabe disso são caminhos difíceis então nós continuamos a ideia de organizar as redes a partir do núcleo de gestão em biodiversidade e saúde em Parmanguinhos e que tinha pode passar o próximo Paulo e que tinha a intenção em 2009 nós concluímos a intenção de montar um sistema nacional de redes posteriormente com seu estatuto sua estrutura etc e montado a partir de cada arranjo produtivo de cada bioma brasileiro a gente acha que esse arranjo produtivo que reúne a empresa a indústria o conhecimento popular os institutos de tecnologia as universidades as organizações e o governo seriam a sinapse da rede mas também seriam a sinapse do conhecimento porque ali que acontece o conhecimento ali acontece o conhecimento científico tradicional o conhecimento tácito das empresas enfim eu acho que era e é uma maneira moderna de se repensar isso inclusive de se repensar alguns itens dessas teorias de desenvolvimento e de inovação que são sempre baseadas nos grandes centros o que hoje os grandes centros são inchados o resto dos países e dos interiores não só do Brasil mas do mundo inteiro ficam num sufoco enorme porque enfim é como se tivesse uma grande história acontecendo nas capitais e o resto do país fica abandonado ora se a gente é um país mega diverso a gente tem a possibilidade de inverter essa lógica e a partir do conhecimento local criar a desenvolver a ciência tecnologia a inovação e o desenvolvimento local e a criação de empregos e a redução da pobreza e etc 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 entende então é nesse caminho que a gente se colocava e reafirma sua posição hoje em dia a grande mudança e que também foi um aprendendo fazendo aprender fazendo que mostrou que a nossa rede ela se difere ela é um instrumento de inovação conforme é previsto em todas as discussões teóricas sobre desenvolvimento etc ela não é uma rede brilhante como a rede norte a gente tem um pouco até usando o princípio da complexidade a gente tem um pouco disso e isso tem um pouco do todo a gente está no todo está na parte e a parte está no todo mas a ótica da rede que nós acabamos de ver por exemplo da rede biotecnologia ela é imprescindível para o desenvolvimento tecnológico para o conhecimento da Amazônia para a questão até da própria conservação etc a nossa a nossa rede ela não pretende ser tão especializada mas ela pretende promover através dessa estrutura de arranjo o conhecimento e realizar alguns programas isso por si é uma inovação organizacional muito grande por isso que a gente ainda bate na mesma tecla porque é uma questão que a gente tem que assimilar entender e botar em prática a outra característica da da rede bom no início então a gente pensa essa explicação dos arranjos ela vem da mesma da mesma dos mesmos conceitos que defendem os sistemas nacionais de informato de inovação e que aqui no Brasil na área da saúde também foi elaborado o conceito de complexo industrial da saúde ontem estava o Gadelha um dos autores eu ainda tenho 30 minutos que beleza eu vou acabar que elaborou esses conceitos mas então a gente a gente se organizou dentro dessa forma e a gente descobriu que no início a rede ainda tinha um caráter muito acadêmico por mais que a gente não quisesse que tivesse a primeira rede organizada foi na Amazônia em 2007 então ela apesar de ter tido todo o apoio do Ministério da Indústria e Comércio de todas as associações industriais do Brasil apoiaram a formação da rede da Amazônia redes Fito Amazônia a composição era muito baseada na academia e na academia a gente vinha a gente via e a gente ainda vê na área só na área de fitoterápico uma grande uma eu acho que as pessoas tem direito a serem vaidosas pelo trabalho que elas fizeram mas na hora de você organizar uma coisa cooperativa não deveria ter mais as grandes divisões entre farmacologistas e químicos entre isso e aquilo e tal então essa foi uma coisa que nas primeiras redes a gente tentou fizemos assembleia chamamos muita gente e aí as pessoas não conseguiam sentar juntas não conseguiam tocar redes sei lá por que então a gente se não tem alguma coisa errada aí nessa história então vamos procurar uma forma mais dinâmica até no estatuto tem a gente não conseguiu por não ter o financiamento do governo aliás eu acho muito inteligente a forma com a qual vocês organizaram foram organizadas a rede Bionorte com a eleição de membros a partir das secretarias porque ela consegue ultrapassar as mudanças políticas locais das secretarias e tal a gente não teve a chance nem de fazer isso porque a gente continuou o trabalho através das próprias redes então no início ela compreendia a inovação em fitomedicamentos que veio no bojo dessa discussão e especialmente fitoterápicos como uma oportunidade de aumentar o acesso diminuir custos a reduzir a dependência econômica tecnológica do setor num segundo momento acompanhando aquela evolução conceitual trazida da economia do conhecimento do aprendizado e bem como da economia ecológica elas se estruturaram a partir dos arranjos a gente passou mais recentemente a chamar os arranjos de sistemas produtivos locais de arranjos ecoprodutivos locais eu vejo que muita ênfase é dada semântica e aqui é importante que seja ecoprodutivo porque não é qualquer produção que vai fazer parte ela tem que ter um sentido ecológico ela tem que ter um método agroecológico ela tem que ter uma maneira de lidar com a conservação dos ecossistemas que são fontes inesgotáveis de metabólicos secundários e por aí vai como a gente acha que também de lá pra cá tem algumas contradições algumas questões que precisam ser vistas nos avanços da tecnologia e da ciência porque por exemplo no próprio conceito e no início nós colaboramos e fizemos parte do complexo industrial da saúde não estava previsto você lidar com o conhecimento e a inovação da biodiversidade estava previsto você lidar com aquilo que já estava instituído dentro daquele paradigma de como fazer o desenvolvimento de medicamentos até aquela época então isso parece que é uma coisa banal mas não é faz uma diferença total na organização do conhecimento e da inovação isso fica para reflexão e para outras palestras porque o assunto é muito denso mas eu acho que por exemplo vou dar só um exemplo muitas vezes a gente se deparou com a situação mas qual é o mercado para essa sua proposta ora a gente está falando de um mercado futuro a gente está falando de uma construção para o futuro se você partir do que tem de mais moderno até então colocado nas políticas públicas no Brasil e dos manuais da família Frascate da Organização de Cooperação Econômica Europeia você parte de estatísticas que prevêem por exemplo a seleção de tecnologia a partir das tecnologias de ponta então eu acho que se do ponto de vista da sustentabilidade eu acho que você tem um conhecimento maior da biodiversidade gerando não é que você negue a tecnologia de ponta mas que a base a seleção se você vai fazer uma política que de fato ela ela esteja enraizada na biodiversidade ela você tem que a seleção tem que ser feita de outra maneira uma outra questão se você pegar os manuais eles falam de todas as estatísticas de quanto um país deve investir nisso etc e tal mas nenhuma análise de custo-benefício foi feita por exemplo para medir um sistema produtivo multiuso local até mesmo do ponto de vista da agricultura você vai medir o peso por hectare e na verdade um sistema multiuso onde você pode produzir ao mesmo tempo café guaraná cacau sei lá o que e mais as medicinais mais algumas biodefensivas qual é o custo considerando o custo social daquilo que você está implantando e qual é a vantagem das pessoas lidarem com uma coisa elaborada do ponto de vista agroecológico em que ele pode colher uma época do ano um produto e ter o dinheiro dele outra época outra outra época outra então isso vai requerer a construção de novos indicadores no mínimo estou dando apenas um exemplo então daí ainda existem algumas arestas a serem azeitadas nessa não é uma questão de é isso contra aquilo é como que a gente isso e aquilo a gente chega a uma política mais mais efetiva para o desenvolvimento sustentável e aqui também não vou entrar na genética está todo mundo aqui entendendo já o que é isso então não precisa a gente perder tempo com essa explicação bom é próximo próximo por favor eu acho que pode ir adiante eu falo muito descompassado dos slides até porque ninguém consegue ler mesmo então próximo por favor definição sim aqui é outra parte importante no meio dessa trajetória nós conceituamos medicamentos da biodiversidade com sendo aqueles que tem que são originados na diversidade genética genética de espécies e de ecossistemas isso faz uma diferença parece que é banal mas é brutal porque se antes no Brasil o pessoal confundia fitoterápicos com todo o potencial farmacêutico da biodiversidade ou não é temos fitofármacos e isso só da diversidade vegetal se a gente falar na diversidade geral estava conversando com o professor não sei se é lendo ou não é mas o pessoal fala que tem mais fungo por metro quadrado na Amazônia do que em toda a Europa isso é uma brincadeira isso é uma brincadeira mas a diversidade é enorme do Brasil então essa definição de medicamentos muda a estatística de dizer que os fitoterápicos tem aí uma parcela de não sei quantos milhões aqui no Brasil infelizmente é só de 20 é um absurdo não sei o que então mas isso diz respeito a produção de todos os medicamentos isso corresponde a produção de mais de 60% dos medicamentos produzidos no mundo hoje de um mercado de um trilhão de dólares então é uma definiçãozinha à toa que muda a lente por onde você está vendo o desenvolvimento agora aí tem os exemplos antigos fora os mais recentes e fora muitos outros que estão acontecendo mas os mais eloquentes conhecidos por todos tem a história do Capitopril que foi produzido a partir do é o antipertensivo mais vendido do mundo até hoje antigo de uma geração antiga mas foi o mais que rendeu mais dinheiro e que era que teve origem no veneno da jararaca então isso é biodiversidade se a gente for mais para trás no mundo a penicilina vem de um fogo entende gente então a gente está falando disso entende a gente está trabalhando no recorte da diversidade vegetal aqui na rede distrito mas a gente está propondo que isso faça parte de uma visão maior ainda dessa malha de desenvolvimento onde essa fronteira com a biotecnologia fica muito mais estreita e as oportunidades para o Brasil se colocar melhor na situação no mercado internacional com menos dependência etc então coerente com essa definição nós também adotamos para as nossas práticas na diversidade vegetal a perspectiva agroecológica e ela foi adotada para garantir a proteção e a recuperação dos ecossistemas bem como a proteção do enorme capital natural que se encontra no fato de que na relação da produção de metabólicos no potencial da produção de metabólicos que cada ecossistema tem um diferente do outro portanto isso é é um cálculo que eu não saberia fazer eu acho que tem que chamar alguém especializado para poder projetar qual o tamanho desse potencial próximo por favor bom nessa perspectiva da da inovação em medicamentos da biodiversidade é é isso que a gente estava conversando aqui que o conhecimento da biotecnologia cresce exponencialmente em razão do conhecimento da biodiversidade considerando a diversidade genética de espécies e ecossistemas isso é um é só um axioma para a gente pensar você tem e o Brasil ainda não tem por exemplo que eu conheça e que reúna e disponibilize de modo cooperativo a incentivar a inovação as suas coleções de plantas suas coleções de fungos suas coleções enfim tem algumas iniciativas dispersas espalhadas esse é um dos propósitos da rede de sítio é para trabalhar com essa abrangência do conhecimento e aqui também para a discussão não ficar mal explicada a gente também considera absolutamente e a gente faz questão de deixar isso claro que a adoção de outras plataformas da ciência de ponta como são as plataformas genômica proteômica e metabolômica elas poderiam estar sendo muito mais utilizadas não só com fios industriais mas também com fios de levantar o próprio conhecimento da biodiversidade que a gente não tem a gente fala da biodiversidade e não se tem o conhecimento da biodiversidade mas esse falando desse bloco de conhecimento de biodiversidade a gente considera que esse conhecimento é vasto que não vem só da academia que vem da soma dos conhecimentos taxos das empresas etc vem do conhecimento taxo das empresas e de todos os parceiros em cada arranjo ecoprodutivo local e a gente destaca aqui o conhecimento tradicional e popular que as vezes as pessoas veem como uma coisa inteiramente dissociada quando na realidade não é faz parte desse bloco do grande conhecimento vamos chamar assim bom próximo por favor a gente pensa uma nova concepção de projeto que a gente fala em projeto de pesquisa projeto de desenvolvimento projeto a gente pensa que o trabalho de inovar a partir da biodiversidade em rede parte do pressuposto que a inovação é um processo dinâmico e social começa daí depois a gente considera considerando esse novo escopo do conhecimento que eu acabei de falar aqui a inovação incorpora também os princípios da sociobiodiversidade em sua dinâmica é um outro princípio que a gente adota foi falado ontem que também como sendo cultural mas mais do que cultural é social mesmo quer dizer o homem vive junto com a biodiversidade a gente quer mudar a visão que o homem domina vamos tentar ver como é que a gente vive junto é um avanço e isso também é uma caixinha que se expande a compreensão disso tem que ser experimentada para a gente entender de fato aonde que as coisas se conectam aonde que o desenvolvimento traz o bem-estar traz a divisão de benefícios entendeu e porque que isso é possível então a concepção de novo tipo de projeto tecnológico farmacêutico é aquele que vê que a cadeia de desenvolvimento começa no campo e vai até a colocação do produto nas prateleiras observando em todo seu percurso a perspectiva ecológica ou seja da sustentabilidade essa é a visão de projeto não é um projeto das redes fito da rede bionorte ou da cristália ou de outro laboratório ou de farmanguinhos os projetos eles devem ser feitos pelos atores daquela região claro que se tem uma fase de desenvolvimento que precisa uma ajuda de um laboratório do sul é tudo bem ou se precisa de ser feito fora do país tudo bem é em rede mas que o conhecimento e o tipo de projeto ele tem que nascer dessa forma e é dessa forma que ele tem que receber os investimentos porque uma outra coisa que atrapalha a inovação se a gente considera que a inovação é um processo social de vários atores e que se isso é considerado no mundo que ninguém mais faz inovação sozinho nem as mega indústrias não é mesmo como é que a gente ainda está numa época em que você vai pedir financiamento ele vai dar financiamento só para a sua indústria e para fazer o teste pré-clínico não a gente quer um investimento de toda a cadeia de desenvolvimento passando pelos institutos de tecnologia passando pelas cooperativas de agricultores esse é o novo projeto que a gente tem que defender e que a gente defende na rede de fio eu acho não sei se tem alguma ideia melhor para a sustentabilidade mas é uma concepção que a gente defende então nesse novo projeto também é bom que se diga logo de saída que a gente reconhece as diferenças e interesses de cada agente social envolvido a gente vive a diversidade nós somos todos diferentes aquela história que nós somos todos iguais para certas coisas seria interessante aqui nós temos que reconhecer e respeitar as diferenças e trabalhar em um objetivo comum que são esses projetos de ciência e tecnologia esses projetos de desenvolvimento e que em última análise vão estar trabalhando para tentar construir um futuro possível é isso que é necessário a gente parar um pouco e entender e nesse sentido entender também que essa cooperação essa interação entre os diversos agentes sociais ela tem ela tem esse desafio de você lidar com as diferenças mas ela também ela também pode buscar um financiamento participativo esse financiamento ele no final das contas ele reduz a incerteza do investidor final porque cada qual vai estar recebendo a sua parte para fazer a sua parte do desenvolvimento isso tem que ficar claro eu estou aqui falando aqui num português bem claro para ver se fica bem claro dessa vez e essa ideia a gente vem essa ideia vem crescendo vem tendo uma aceitação muito maior do que há dez anos atrás até porque as pessoas eu acho que estão começando a entender que elas precisam uma das outras para chegar a um consenso do que vão fazer na sua região do que querem desenvolver esse novo projeto ele também cria a cadeia de desenvolvimento de um projeto até que o Mariel também falou rapidamente tem muita coisa para a gente assinar desse seminário que ainda está como no caso das doenças negligenciadas tem uma organização que vê cada projeto que está sendo feito etc e tal na prática se a gente pensar isso a partir dos biomas ela cria um compromisso entre os atores que é para a realização da inovação ela reduz as incertezas se ela conseguir se esse modelo consegue estava quase conseguindo um grande financiamento do BNDES para que isso acontecesse no final do desenvolvimento você tem estabelecido uma cadeia produtiva porque vai desde o campo passa até a última etapa da industrial então você não vai procurar ou imaginar ou fabricar uma cadeia produtiva ou etc ela vai se dar a partir do momento que esse novo tipo de projeto é financiado o projeto chega até o final da etapa a partir dali todo mundo ganha dinheiro naquela história e o benefício social está assegurado a repartição de benefícios está assegurada o compromisso com a sustentabilidade e com a ecologia está assegurado essa que é a ideia bom próximo por favor aqui nós vamos falar um pouco muito pouco porque vão ter outros exemplos meu tempo que a rede é ação a gente resolveu depois de todos esses documentos de constituição conselhos etc o que adianta a gente ter uma rede sem dinheiro porque foi sem dinheiro foi feita no amor pesada cheio de acadêmicos de diversas áreas no Brasil inteiro e que não se mexe então qual é a identidade da rede a gente chegou à conclusão que a rede só existe onde existe a ação e essa ação é feita a partir de projetos estruturantes tendo esses conceitos esse novo projeto como base e tendo esses conceitos para iluminar o caminho evidentemente se utilizando de tecnologias da informação que a gente ainda está aprendendo ainda tenho muita dificuldade de lidar com o meu próprio celular mas a gente tem que aumentar essa capacidade de se comunicar e fortalecer as ações da rede e aqui também é importante deixar claro que apesar das redes terem sido um projeto de farmanguinhos desde o início e em cada ocasião isso é colocado muito claro as redes são da sociedade as redes só existem onde as pessoas estão interagindo para fazer esses novos projetos senão a rede é só uma ficção é uma ideia então essa é a concepção atual da rede ela é mais leve a gente driblou as dificuldades financeiras e continua trabalhando aí até onde der a identidade a identidade das redes fito portanto ela só acontece a partir da confiança entre os parceiros essa confiança apesar de que foi dito aqui que cada um chega com sua equipe de advogados eu acho que talvez seja interessante para consultar as leis mas eu acho que essa confiança antes de mais nada vem da cooperação vem desde se você desde o primeiro momento está conversando com o parceiro quais são as possibilidades ela vem do momento que esse novo projeto as pessoas assumem um compromisso em relação a esse novo projeto eu acho que isso tem mais valor do que todas as equipes com todo respeito aos advogados de cada lado e tal para fazer os contratos eu acho que o primeiro contrato é o projeto e o projeto já reúne todo mundo então dá mais trabalho dá mas dá mais confiança dá mais solidez para a rede e vem da prática a gente inteiramente a gente gosta muito de falar de conceitos de coisas mas eu acho que as coisas são postas segundo o modo 2 de conhecimento do Guibos elas são postas elas só através da prática que elas no ambiente de uso que vai dizer se é bom ou não ou a gente sabe é diferente de uma avaliação acadêmica pelos pares essa ideia do novo projeto da rede ela só vai eu ainda tenho muito tempo ela ela só vai sobreviver a partir da aprovação pelos no seu ambiente de uso ou seja pelas comunidades pelas instituições pelas empresas pelos agricultores então isso é prática isso não é não é teoria bom eu vou falar aqui só mais um pouquinho da estrutura que eu não falei nada da estrutura mas a gente a gente organizou a trajetória da rede de filtro foi organizada a partir do conhecimento da tecnologia e inovação então a gente tem o que eu chamo do conhecimento do conhecimento é difundido através dos cursos de especialização e pós-graduação Lato Senso que tem de gestão da inovação de medicamentos e uma distância que é política de gestão a sua gestão da inovação e medicamentos da biodiversidade já incorporando essa nova essa nova visão mais ampla do que seria os medicamentos da biodiversidade isso vai ser vai ser falado um pouco mais adiante que visa a formação de gestores com a visão dessa complexidade que envolve a inovação em medicamentos da biodiversidade nós temos hoje um modelo de uma plataforma tecnológica que a gente chama plataforma agroecológica de medicamentos que está disponível para ser implantado em cada bioma isso também é de interesse conversar com o pessoal da Amazônia e sair da nossa caixinha que a nossa caixinha é uma caixinha experimental e colocar esse modelo porque por exemplo a gente faz desde o georreferenciamento a identificação botânica perfil químico e faz estudos de genética ora lá com vocês os estudos de genética das plantas da Amazônia e ninguém menor que vocês para estar tocando essa parte quer dizer nessa plataforma ela presta serviços para todos os parceiros da rede ou pesquisadores interessados em se utilizar desses serviços a gente acha que esse modelo deve ser implantado em cada bioma a gente seria mais loucura do que ousadia a gente tem ousadia e é só meio louco mas não totalmente de pensar que a gente na nossa plataforma aqui em Jacarepagó a gente pudesse dar conta de fazer isso para o Brasil inteiro então a gente está restrito a mata atlântica e alguns dos serviços são restritos também a um nível de bancada mas a gente quer discutir a implantação desse modelo em todos os biomas com instituições que possam desempenhar esses serviços e partir para um esquema de cooperação formação de bancos de dados abertos tem aquela história da ciência aberta que nós escutamos ontem enfim tem um universo de coisas pela frente para serem construídas além disso a plataforma também dá assessoria a projetos em comunidades agrícolas que isso pode ser também exportado ou nós vamos achar uma maneira de continuar dando assessoria a esses projetos um dos projetos quer dizer uma outra estrutura com a própria estrutura da rede criada em 2009 e um dos produtos realizados foi a elaboração da ideia de se organizar um portfólio nacional de projetos de inovação e medicamentos da biodiversidade isso a gente vem discutindo lentamente desde 2010 e em outras ocasiões até que ultimamente a gente está aproveitando hoje para dar notícia que apesar de alguns balões de ensaio feitos na Amazônia para construir um programa nesse sentido essa discussão chegou a ser enviada para o Ministério da Saúde e o Ministério de Ciência e Tecnologia bem como essa discussão permeou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social um pouco antes dessa tsunami acontecer então quando eles estavam começando a pensar no financiamento da cadeia de desenvolvimento a gente está vivendo uma mudança político econômico institucional ideológica sei lá o tamanho dessa mudança mas enfim essa ideia do portfólio é uma ideia que deve alimentar a cabeça de todos nós na cooperação na realização da cooperação para que a inovação exista a ideia é muito interessante a gente fez alguns ensaios lá em 2010 a professora Laíde está aí ela se lembra disso onde a gente já tinha alguns produtos desenhados e conversados com algumas empresas e com agricultores e com companhias e eu vejo que tem outros como Eduardo Rocha que participou dessa primeira iniciativa lá no sul de São Paulo e que tinha medicamentos desde de simples mas de coisas que você não obtém um creme especializado para tratar de rosácea uma coisa simples mas dava abrir o caminho dessa parceria até medicamentos para dengue medicamentos para o câncer para o diabetes etc essas iniciativas evidentemente precisam de um dinheiro de investimento pelo menos que pague a passagem para a gente poder conversar lá com o pessoal no Acre com o pessoal então a gente a ideia desse portfólio vem dessa época ela tem amadurecido eu espero que amadureça na prática não só como uma ideia a partir de pequenos projetos como alguns que vão estar sendo apresentados e estão sendo apresentados aqui nesse seminário que eu acho que tem sido riquíssimo bom nossa história de parcerias muitas parcerias foram estabelecidas tanto com o setor agrícola e mais precisamente com iniciativas da agricultura familiar com institutos de ciência e tecnologia aonde mais andou foi na Amazônia vou logo falando daquela tradição antiga dos encontros a gente não conseguiu realizar muita coisa mas a ideia ficou viva e acho que agora está chegando a hora da gente ir mais para a prática buscar um caminho mais na prática e nesse seminário vão ser apresentados mais três novos projetos que são a rede da inovação em biodiversidade que vai disponibilizar serviços tecnológicos para além do setor farmacêutico abrangendo cosmética biodefensivos outros setores que reduz as incertezas dos investidores porque eles vão encomendar serviços e isso vai ter um dinamismo muito mais rápido para o desenvolvimento do que você passar dez anos fazendo um contrato e depois o projeto morre porque ficou pesado demais tem contrato demais não consegue nem andar adotando a perspectiva ecológica evidentemente eu espero que seja apresentado também a ideia de um banco de moléculas da biodiversidade que já está sendo organizado e que a gente quer expandir a discussão para que esse banco tenha um caráter participativo também e se possível respeitando a hierarquia dos processos de desenvolvimento que ele seja um banco de livre acesso pelas pessoas a pessoa parte daquele princípio é dando o que se recebe você participa e tiro conforme você participa você tem acesso às informações essas ideias ainda precisam ser mais elaboradas e um terceiro que é recentíssimo também que é um projeto de tentar organizar um pouco a demanda industrial para a área agrícola porque quando você trabalha com a área agrícola esse é o grande ponto de estrangulamento o cara não pode chegar na ponta mais pobre mais fraca de toda a cadeia e botar nas costas do sujeito ser responsável pela transição agroecológica se você quiser vai pedir dinheiro para o Pronaf vai pedir dinheiro não sei onde não dá então se a gente pelo menos conseguir organizar a demanda industrial para a área agrícola você tem sempre um norte para fazer com que para fortalecer a organização do lado agrícola a gente entende que o papel da rede distrito ela colabora com a inovação da biodiversidade na perspectiva da sustentabilidade brasileira a partir daqueles documentos no que diz respeito a redução da defasagem científica e tecnológica que ainda separa o Brasil das nações mais desenvolvidas na consolidação da liderança brasileira na economia do conhecimento da natureza na ampliação das bases para a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono na consolidação de um novo padrão dessa inserção internacional brasileira existe por incrível que pareça a gente precisa identificar e daí para frente em relação aos outros na perspectiva da Rio Marvite tem toda aquela aquela história eu acho que a gente dessa forma a partir do desenvolvimento regional a gente colaboraria estaria colaborando também para a redução da pobreza da mitigação dos problemas da fome etc eu vou parar por aqui porque os outros se vocês lerem os objetivos tirados da Rio Marvite vocês vão ver que tem todo o papel da indústria tem todo o papel das comunidades agrícolas da agricultura sustentável e tudo isso que a gente falou a gente a gente perfaz boa parte daquilo que as Nações Unidas projetam e não de uma maneira abstrata aqui estão os objetivos do desenvolvimento sustentável gente acho que a gente conforme o professor falou a gente tem gente no Brasil suficiente a gente pode fazer e a gente não pode mais esperar uma outra reunião da ONU para dizer vamos assinar mais uma série de tratados enquanto isso a gente vê o mundo do jeito que está obrigado obrigado